Quem tem o dom de no inverno me florir Iluminar como o sol, só no olhar Em todas as manhãs, quem me faz sorrir Quem me inspira a ser o que eu sempre quis Sou o que sou por você Sinto que há tudo em mim Enlouquecido só em te ver E o amor que eu sonhei se fez todo em você Em todas as manhãs, quem me faz sorrir Quem me inspira a ser o que eu sempre quis Sou o que sou por você Sinto que há tudo em mim Enlouquecido só em te ver E o amor que eu sonhei se fez todo em você Sou o que sou por você Sinto que há tudo em mim Enlouquecido só em te ver E o amor que eu sonhei se fez todo em você Quem tem o dom Quem tem o dom E o amor que eu sonhei se fez todo em mim E o amor que eu sou Por aí